Eu quero lembrar, na pandemia, o tanto que a gente falou de lavar as mãos, né? Todos os cuidados, e aí o tempo passou e lavar as mãos, com todo aquele cuidado detalhado, acabou ficando em segundo plano. A gente tinha mesmo uma atenção maior, só que lavar as mãos é um cuidado básico para evitar doenças como a gripe. Não só a gente está preocupado, tem mais. No Hospital de Clínicas da UFO, está sendo realizada uma ação para relembrar os servidores, os técnicos, a população de maneira geral, sobre esses cuidados. A Larissa Marques está por lá. Larissa, eu gostei tanto do robozinho, depois você mostra mais para a gente. Como é que está sendo essa ação, como que a população está participando? Uma boa tarde para você de novo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Pois é, o Higienaldo está aqui comigo ainda. Dá uma olhada aqui, ó. Ele tem crachá do Hospital de Clínicas e tudo. Ele conversa e ele faz parte dessa ação de conscientização, viu, Vanessa? É a tecnologia ensinando a gente a viver, e claro, viver com mais saúde. Você está escutando o pessoal animado aqui ao fundo? Eu vou pedir para o Daniel mostrar. É que nós estamos bem em frente ao stand dessa campanha que acontece hoje e amanhã aqui no Hospital de Clínicas da Universidade. Essa aqui que nós estamos mostrando é uma campanha interna do Hospital de Clínicas, mas tem também a campanha para o público externo, viu? Tudo isso é para ensinar, para conscientizar, para falar para as pessoas que lavar as mãos com água, sabão, álcool é muito importante para evitar vírus e bactérias que circulam aqui na nossa região. A Jéssica está aqui comigo. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre essa campanha. Ela que é a idealizadora, né, dessa campanha nesse ano. É uma campanha que acontece já há bastante tempo aqui no Hospital de Clínicas, mas vocês sempre reforçam essa importância, né, Jéssica? Conta para a gente um pouquinho desse trabalho. Bom, durante todo o ano a gente trabalha com os profissionais sobre a conscientização da importância da higienização das mãos, mas no mês de maio nós reforçamos ainda mais, né, essa prática dentro aqui do nosso público hospitalar, porque o dia 5 de maio é considerado o dia mundial de higienização das mãos, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, vários hospitais realizam atividades nesse dia e nós realizamos agora dois dias dessa campanha para pegar o máximo de pessoas possíveis, né, aqui no hospital para a gente conseguir reforçar essa prática tão importante. Vamos ensinar para o pessoal de casa? Aqui a gente não tem uma pia com sabão, mas a gente consegue explicar para o pessoal de casa, inclusive mostrar qual a maneira correta de lavar as mãos para evitar a circulação desses vírus e bactérias, não é mesmo? Como que a gente pode ensinar para eles? O que deve ser feito? É, nós temos uma técnica de seis passos, né, que nós seguimos, é a mesma técnica tanto para a água e sabão quanto para o álcool em gel. Ela consiste em seis passos, que é friccionar a palma das mãos, né, o segundo passo é esfregar o dorso das mãos, das duas mãos, e em seguida entre os dedos, depois o dorso dos dedos das duas mãos, os polegares e para finalizar a ponta de dedos e unhas. Tudo isso é muito importante. Exatamente, né, com essa técnica a gente consegue eliminar o máximo possível de micro-organismos, sejam bactérias, vírus e fungos que nós não conseguimos enxergar, mas a higienização das mãos, ela consegue remover eles de forma eficaz. Muito obrigada por essa participação. Vanessa, está explicado, está mostrado, basta cada um de nós recobrar esse hábito de lavar as mãos, a gente não imagina quantos vírus e bactérias a gente consegue carregar aí nas mãos, viu? Vamos mais de Higienaldo aqui, porque ele canta uma musiquinha falando sobre isso, ó. Vanessa, ele é a sensação da campanha, eu volto com você aí no estúdio. Mas ele é moderno, né, gente? Ele canta funk, né? Está moderno este robô. Valeu, Larissa, obrigada. E Higienaldo, que tem inclusive o crachá da UFO, eu vou dizer uma coisa, se o povo seguir as orientações que a Larissa trouxe, que o Higienaldo trouxe, para lavar as mãos, assim como está respondendo a nossa pesquisa, eu vou dizer, gente, está tudo certo. Vocês são demais. Obrigada.